Olá, estamos às três e meia da madrugada, horário excelente para gravação do vídeo, porque a rua está em silêncio, tudo está quieto, a cidade dorme, a ambição escuta. Olha, embalando o berço, é a mãe que canta, um canto suave do fundo da alma que faz com que a criança, sentindo o calor, o carinho e a ternura daquela mãe, durma. É neste momento que nós estamos gravando o penúltimo vídeo da série Maçonaria Sem Segredos. Temos, portanto, dois vídeos apenas para mostrar a vocês que alguns que viram os seis anteriores fizeram reparos e acharam que eu fui parcial. Porque eu cometi, talvez, o engano de mencionar que a principal inimiga da maçonaria é a Igreja Católica e a principal inimiga da Igreja Católica é a maçonaria e as sociedades secretas. Não devia, e peço desculpas, ter mencionado o nome Igreja Católica. Não é verdade. A principal inimiga da maçonaria é o cristianismo. Melhor dizendo, o principal inimigo da maçonaria é a verdade. A principal inimiga da maçonaria é a verdade. E a principal amiga da maçonaria é a mentira, a falsidade, a hipocrisia, porque a maçonaria é perversa e pervertedora. Com, inicialmente, três círculos concêntricos. O círculo maior, composto pelos inocentes, que fazem da maçonaria ser aquela coisa linda, maravilhosa, uma fraternidade filantrópica que trabalha pelo progresso da humanidade e pelo aperfeiçoamento do homem. Isto é a mentira dita ao primeiro círculo, que a maioria dos maçons pertence. Mentira! Já provei que sou grau 33 da maçonaria, mestre instalado, e que tenho todas as provas que quem quer queira exigir, para ter autoridade de falar isso. Vem depois um segundo círculo, o chamado círculo dos provados, das provas. Eu cheguei a esse segundo círculo. E nesse círculo de provas, são oferecidas situações imorais, ilícitas, para saber qual é o seu caráter. Segundo círculo, dos mais inteligentes, porque tem muito maçom grau 33 que vai dizer, cheguei ao 33º grau e não vi nada disso que o professor Marlanf disse. Então ele, na verdade, é faccioso e está espalhando uma porção de mentiras nos vídeos dele. Pois bem, eu fui convidado pelos neotemplários para substituir Sérgio Chapelein na Rede Globo de Televisão. Queria fazer um outro programa e eu faria o Jornal Nacional no lugar dele. Na época, eu tinha 35 anos, todos os cabelos da cabeça, olhos verdes. Não usava essa barba ou já usava. Se usava, era preta, de qualquer maneira. E depois disseram, a pessoa que me propunha isto, depois disse, é pouco. Conversei com os nossos irmãos de loja, neotemplários. Já falei o que é os neotemplários. Uma ordem maçônica especial, que não se sabe quem é loja, é secreta, secretíssima. Elas se reúnem em lugares que não têm a menor aparência de ser uma maçonaria ou uma sociedade secreta. E o juramento deles é vingar Jacó Borgundus Mollet, destruindo a igreja, que foi quem, através do santo ofício, a Inquisição, assassinou Jacó Mollet. Mas não é por isso, diz Papos, que é o médico Gerard Ancossi, que vamos passar agora o resto da vida tentando vingar uma pessoa que foi injustamente condenada. E aí, diz, nós precisamos agora convencer você de que é pouco você substituir o Chapelein. Nós vamos lhe dar a oportunidade de ir para o Instituto Rio Branco e se tornar embaixador do Brasil, numa capital da Europa. E eu disse, e aí ele me ofereceu, né, três vezes mais do que eu ganhava como uma mesada, para que eu pudesse fazer isso, já que o Instituto Rio Branco, estou repetindo, é o dia todo e a garantia de que eu ganharia essa mesada, portanto, podia sustentar a minha família, deixaria de ser professor ganhando uma quantia que na época era 960, eu não sei se cruzeiros, cruzados, cruzeiros novos, hoje equivaleria a uns 500 mil reais. E aí, eu disse, o que tem que pagar por essa bondade? E eu disse, assinar esse papel. E aí, nesse papel, eu me comprometia a fazer o que eles me pedissem, onde quer que eu estivesse e qualquer que fosse o pedido. Isso é imoral. Isso é profundamente contrário à liberdade de consciência. Isso vai contra todos os princípios humanitários. Eu seria obrigado a pagar esse favor, fazendo o que quer que eles mandassem. Porque não seria um pedido, já que eles já tinham me dado o que me teria feito um homem rico. E eu aqui estou, modestamente, num pequenino condomínio, vivendo uma vida de pobreza voluntária. Então, esse é o círculo ao qual eu cheguei. Recusei. Recusei. Desapareci. Deixei de frequentar a casa do... Não posso dizer que é meu irmão, porque eu não compartilho dessa ideia de vingança. Eles levantam as espadas para iniciar a loja. Tocam com as pontas das espadas umas às outras. Isso é declarado no livro Os Templários, de Adelino de Figueiredo Lima, grau 33. Quem tiver o livro, leia de novo. Ou quem não tiver, procure na praça. Então, vamos colocar agora aqui se o professor Marlanf disse ou não disse a verdade. O problema todo gira em torno de um livro. Esse livro se chama As Constituições de Anderson, que eu possuo. Por ser grau 33, por ser maçom, aqui está em espanhol. As Constituições de 1723, de James Anderson. E as Marcas, ou seja, os estatutos que dizem eles, que foram feitos baseados nos 115 documentos antigos, chamado Old Charges, onde se prescreve que todo maçom teria que fazer o seu compromisso ou juramento de obedecer as leis antes de tudo, trabalhar para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, da Santa Igreja Cristã, e obedecer as ordens do Grão Mestre e das autoridades legalmente constituídas. Esse é o juramento que está em 115 documentos maçônicos. O primeiro em 903 d.C. E o último em 1400 a 1500. E que Desagulier, que foi o mentor por trás de Anderson. E o duque de Montagu, que era o braço direito, na época, da família dos Rothschild, usaram a cabeça de Anderson, um acadêmico, doutor James Anderson, protestante, como Desagulier, e tornaram a igreja cristã obrigatoriamente protestante, porque os católicos seriam mal vistos lá dentro e fizeram outras cositas más, levando finalmente a maçonaria ao ateísmo, pois hoje em dia a grande loja da França, eu sou filiado à Federação de Lojas Livres e Soberanas, então, assim, através de um programa que está traçado aqui nas Constituições de Anderson, que eles dizem que é uma compilação das Old Charges, primeira grande mentira, o artigo primeiro que fala de Deus e das relações do homem com Deus vai dizer que a maçonaria moderna, levando em conta que antigamente se fazia se obedecia a religião cristã, que era predominante, agora, estou procurando aqui qual é, onde está, para ler no original, agora vai se deixar a cada uma pessoa, a cada maçom, o direito de escolher a religião que queira. Pode-se acreditar até no diabo. A maioria dos grandes ricos, a maioria dos grandes políticos é satanista. Fernando Collor, presidente do Brasil, que foi destituído, tinha um, vamos dizer assim, macumbeiro que o orientava. Foi descoberto porque o motorista dele viu que na garagem, quando o carro não estava lá, ele fazia trabalhos de magia negra com galo preto, farofa, dizendei, não sei o que, e disse isso. Aí, houve uma campanha, é orquestrada pela Reglou de televisão, que também são satanistas, mas que aproveitaram que o Collor queria se tornar maior do que eles, e, por essas e por outras, então, expulsaram ele da presidência da república fazendo o impeachment. Vou ler no original, como Anderson escreveu. Sobre Deus e sobre a religião, o maçom está obrigado, por seu caráter, a obedecer a lei moral, ou seja, não criar escândalos, ser uma pessoa decente e ter bom caráter. Aí, veja só, o Neo Templário me oferece mundos e fundos, se em troca eu me comprometer por uma folha assinada, confirma a reconhecida, a obedecer ao que ele mandar eu fazer, quer seja assassinato, quer seja roubo, quer seja difamação. Isto é obedecer a lei moral, está aqui, está aqui, está em espanhol, mas é fácil, vamos mostrar a vocês. O maçom está obrigado por seu caráter, portanto, tem que ter caráter, a obedecer a lei moral. O que o Neo Templário Dr. Alfredo me ofereceu foi altamente imoral, ilícito, um absurdo, uma agressão à consciência de uma pessoa honesta. Mas, veja já, começa agora, como a maçonaria de fato não obedece ao que está aqui que seria de direito. O que está aqui de direito nas constituições de Anderson já é uma mentira. Porque foi feita em 1723, supostamente espalha-se que foram, foi uma compilação dos Old Charges, 115 documentos que obrigavam o maçom, quer dizer, induziam o maçom na época da maçonaria operativa, a fazer seu juramento em honra de Jesus Cristo da Virgem Maria da Santa Madre Igreja e respeitar as autoridades legitimamente constituídas e o mestre da sua loja porque era autônomo, não havia essa união, essa cadeia de união de lojas, cada venerável mestre era absoluto na sua loja, isso foi uma criação que nós vamos explicar, inicialmente, boa, porque o William Shaw, escocês, teve uma necessidade de fazer isso, mas quando Mr. Anderson, James Anderson, que aparece em Matrix, ali, né, e quando Desagulier, os dois pastores protestantes, obedecendo secretamente ao Duke de Montaguirre, que era o braço direito de Rothschild, que já era, na época, o maior banqueiro da Europa, ou seja, obedecendo ao poder financeiro, vão então escrever as landmarks, ou seja, as constituições que são, na verdade, a criação de uma maçonaria perversa e pervertedora, que começa dizendo que a maçonaria, ele declara que está fazendo isto aqui para regulamentar uma maçonaria que nasceu em 1717 na taberna O Ganso e a Grelha na reunião de quatro lojas cujos veneráveis mestres desistiram de ser autônomos para constituir uma cadeia que constitui hoje um partido universal que governa o mundo para os judeus. Essa é a verdade mais pura. Vou dizer isto neste vídeo com toda clareza que é o penúltimo. Então, uma coisa é a teoria outra coisa é a prática mas a teoria já começa mentindo. 1723 não é o ano apenas da constituição de Anderson o livro fundamental da maçonaria mas é o ano da criação da maçonaria. Clement Edwin Stratton olha o nome vou repetir em inglês Clement Edwin Stratton grande secretário da Grande Loja Unida de Londres portanto da maçonaria moderna faz uma investigação e diz exatamente nessas palavras desde 1714 que o pastor James Anderson e Desagulier faziam reuniões secretas utilizando os veneráveis mestres portanto independentes de quatro lojas falidas na construção da catedral de Santo Antônio e esses quatro veneráveis mestres de setembro de 1714 até 1723 reuniram-se na taberna Alganse e Agrelha sob a liderança de Anderson e Desagulier e fundaram uma união de lojas assim aparentemente fazendo um trabalho semelhante a de William Shaw meu irmão maçom e que criou o sistema obediencial para um outro propósito que eu vou explicar ao longo dessas linhas William Shaw escocês teve um grande problema por quê? porque o capital e o trabalho são segundo o próprio Marx uma contradição né o capital quer mandar no trabalhador escravizar o trabalhador que é o que a maçonaria está fazendo o trabalhador ganha mil e noventa e três reais quando na verdade os cálculos dizem que o salário mínimo devia ser pelo menos cinco mil reais ou seja estamos recebendo migalhas e milhões e bilhões são desviados pelos corruptos maçons como os governadores do Rio de Janeiro o Itzel e aquele outro lá que recebeu 103 anos de sentença de prisão esqueci agora o nome dele que fez três mandatos e que foi o único preso e aquele outro deputado federal que só me vem a mente o nome Getúlio mas não é que era o braço direito de Temer então todos os maçons Itzel esse foi presidente da Câmara de Deputados do Congresso Federal e o o chefe ele disse em uma entrevista que eu ouvi ao Sérgio Moro que ele era o braço direito de Temer por isso ele mandava no Congresso Nacional isso estava gravado não sei se tiraram do Youtube uma entrevista do Sérgio Moro numa operação da Lava Jato para tirar a limpo porque o Congresso Nacional tinha 503 membros e desses 503 membros 276 mais da metade eram réus da Lava Jato veja bem não eram suspeitos eram réus da Lava Jato sem contar com os gerentes das multinacionais todos os maçons com os gerentes de certas construtoras que a mais que entrou mais na dança foi a Odebrecht Marcelo Odebrecht traindo o pai então se envolveu com esse planejamento de domínio mundial e aí esses eu não posso chamar de irmãos porque o que eles fazem é altamente imoral é corrupção e essas quatro lojas a minha loja é livre e é filiada a Federação de Loja Livre Soberana da França que só aceita maçom livre em loja livre porque percebeu que o sistema obediencial é faca de dois gumes se funcionou de uma maneira honesta com William Shaw na Escócia funcionou de maneira desonesta através da maçonaria da Grande Loja Unida da Inglaterra segundo primeiramente estou citando Clement Edwin Stratton que diz desde 1714 desde setembro de 1714 até 1723 os pastores Agulier e Anderson estavam reunindo-se secretamente para convencer os veneráveis de quatro lojas falidas de Londres a se unirem a ele e isso foi o começo de uma revolução na maçonaria imitando a organização criada por Shaw que foi boa teve uma necessidade real e portanto foi criada para suprir essa necessidade ou seja não permitir que alguns maçons escoceses mestres artesãos baixassem o preço estipulado pela maçonaria escocesa porque isso mantinha o valor do trabalho e alguns maçons escoceses estavam baixando o preço da tabela para conseguir mais clientes do que aqueles que mantinham a tabela foi assim que nasceu a maçonaria obedencial na Escócia feita pelo maçom iluste William Shaw então assim nascia a maçonaria obedencial criada por William Shaw para expulsar do seu seio os maçons desonestos com a instituição que juravam fraternidade e obediência aos regulamentos e entre esses regulamentos estava obedecer a tabela de preços para que o capital não escravizasse o trabalhador assim William Shaw criou um sistema obediencial quer dizer todas as lojas da Escócia se uniram sob a presidência de um grão-mestre e esse grão-mestre então fez um expurgo tirando de dentro da maçonaria escocesa aqueles maçons safados que diminuíam o preço então se sujeitando ao poder do capital que era exatamente o pior inimigo do homem ainda hoje é nos tornamos escravos e William Shaw queria exatamente manter uma maçonaria livre e por isso criou o sistema obedencial isso foi copiado pelo senhor Anderson e por Desagulier mas para fazer outra coisa criar um partidão internacional a fim de comandar a política e economia mundial olha objetivos completamente diferentes então vamos repetir William Shaw criou o sistema obedencial na Escócia para que as lojas todas unidas debaixo da autoridade de um grão mestre os generáveis mestres aceitassem as diretrizes dele e essas diretrizes eram no sentido de expurgar os maus maçons que eram antes livres em loja livre e agora aceitam ser uma cadeia obedencial então o motivo é mais do que justo alguns eram incompetentes e esses incompetentes baixavam o preço para conseguir trabalhar e aí os maçons que se chamavam portanto pedreiros livres e mestres na arte real mestres artesãos agora se tornariam se isso se espalhasse escravos como nós hoje um professor ganha uma merreca né um médico trabalha feito um desgraçado em dois três hospitais para poder ganhar algo suficiente né e então era esta a razão do expurgo feito por William Shaw ao criar na Escócia o sistema obediencial ao contrário nós temos documentos comprobatórios que o ilustríssimo francês Theophile de Zagulier que era o cérebro por trás de Anderson fosse até a Escócia e se apresentasse como grão-mestre da loja da grande loja recém-fundada por quatro lojas que se uniram na taberna o Gans e a Grelha e ele foi e pediu aos irmãos escoceses a cópia do plano de Shaw para reunir as lojas que eram feitas por maçons livres em loja livres no sistema obediencial que logo se espalhou através da corrupção porque tinha além de James Anderson pastor presbiteriano ou coisa semelhante e desagulier pastor presbiteriano ou semelhante ou seja dois pastores evangélicos corruptos então obedecendo ao duque de Montagu está aqui em inglês o oferecimento não sei como está sem inglês o meu está ótimo ao a sua graça ou seja sua excelentíssima alteza de duque of Montagu oferecido a ele quem era Montagu um canalha que obedecia as ordens de Rothschild ou Rothschild o barão de Rothschild né que hoje o mundo dele o mundo todo é dele e isso é descrito por M.S. King no livro Planet Rothschild mas é descrito também por René Guénon no livro O Rei do Mundo e por um outro que eu não sei o nome que os papas francisco e B.S. recomendaram The Lord of the World então o plano era claro e aqui começa com três personagens o poder financeiro de Montagu que tinha o dinheiro que ele precisava dos Rothschild e o intermediário entre ele que é quer dizer o agente dele ele era agente do Rothschild Rothschild mandava ele fazer e ele passava as ordens para Teofile de Zagulier chamado hoje uma coisa fantástica porque criou esse organismo internacional fraterno fraterno é uma ova a maçonaria vai se dividir em várias e várias e várias facções contrárias rivais lutando pelo poder e aí aqui está o oferecimento ao duque de Montagu sabe como era o nome do presidente do banco da Inglaterra na época da segunda guerra mundial Norman Montagu e sabe quem foi que emprestou o dinheiro ao banco da Alemanha para que Hitler pudesse transformar as fábricas alemãs que só estavam pelo congresso de Viena obrigadas a só fabricarem artefatos para a indústria o comércio e ele foi financiado para fabricar armas e começou assim Hitler a se armar para fazer a segunda guerra mundial Hitler portanto judeu Askenaz né vou provar isso aqui porque como é que Hitler podia ser antissemita se o chefe da 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 vamos dizer do departamento de pesquisas militares dele né que foi o pai dos foguetes que vão à lua né Werner von Braun era judeu como é que Hitler era antissemita se o embaixador de relações de se o ministro de relações exteriores dele era Trebis Lincoln judeu se o médico pessoal dele era Zygmunt Freud judeu e a lista não cessa e quem denunciava os judeus semitas ou sefaraditas ao ass para serem queimados nos campos de concentração os judeus Askenazi sob nomes falsos porque Karl Marx na verdade é Moses Mordecai Lenin é Vladimir Ulyanovitch e o fundador do sionismo cujo nome oficial é Theodor Hedl tem como nome de nascimento é Benjamin Zeed todos falsos mentirosos então estou falando e mostrando isso aqui é o início da maçonaria segundo Clemente Edwin Threaton preparado ardilosamente de 1714 ele diz olha ele é primeiro secretário da grande loja unida de Londres portanto maçom inserido na maçonaria obediencial é pertencente aos altos graus e ele diz que estava acompanhando esse movimento dos pastores Desagulier e James Anderson unidos ao duque de Montagu para fazer alguma coisa que geraria depois a maçonaria a qual ele está pertencendo portanto ele pertence a essa ordem e diz lamenta que a ordem dos maçons livres em loja livres tenha sido expulsa das lojas maçônicas mentirosas que eles não aceitaram muitos metade ficou metade saiu e criaram chamada a companhionagem ou seja odiavam enojavam o nome maçom para eles era uma vergonha e criaram o nome companhão tem um artigo do meu irmão francês cujo nome não vou declinar colocado numa revista da maçonaria mostrando a história da companhionagem a maior parte dos artesãos que não cedeu a corrupção ficou e se subordinou ao sistema perverso fundado pelo duque de montaguio your highness your grace braço direito do barão de Rothschild o dono do mundo na época ainda não era mas já tinha dinheiro aberto e através de um homem inteligente e que tinha uma relação social ou seja um capital social enorme ele foi um dos fundadores da Royal Society of London então ele tinha muito conhecimento quando Newton Isaac Newton não podia ir fazer as conferências dele na Royal Society of London que foi feita para espalhar a ciência e assim destruir a fé essa era a verdade então a Royal Society of London que foi permitido pelo rei a usar o nome de Royal na verdade o rei católico não tinha a menor ideia Jaime que a verdadeira razão da criação da Royal Society que era um clube de pesquisadores e de cientistas aos quais pertenciam muitos famosos mas o mais famoso era Sir Isaac Newton na verdade era uma maneira um artifício para provar que a fé e a ciência são incompatíveis e Teofili de Zagulier era tão inteligente você sabe que um sábio não pertence a maçonaria falsa que quando Newton não podia fazer as suas conferências designava Teofili de Zagulier para apresentar aquilo que ele era portanto praticamente secretário de Isaac Newton era um homem inteligentíssimo e ele quem vai servir de elo de ligação entre Rothschild representado pelo duque de Montaguir e James Anderson o escritor das constituições que é na verdade um amontoado de mentiras já começando por dizer que é apenas uma compilação dos Old Charges que são 115 documentos todos eles cristãos e que Teofili de Zagulier mandou queimar para que a maçonaria moderna não soubesse da sua origem cristã mas foram rescaldados todos eles e aqui nós temos então o artigo primeiro curiosamente sobre Deus olha porque Deus é tão importante se a maçonaria não é religiosa pelo menos é o que diz pai que afirma o contrário que é uma religião se nós tivermos tempo nesses dois capítulos finais tiraremos isso a limpo ou pelo menos deixamos então então uma ação está obrigado por ser seu caráter a obedecer a lei moral já vimos que isso é uma farsa a maioria dos maçons é corrupto são corruptos estão aí todos eles como réu da Lava Jato não são presos porque agora um dos corruptos é filho do presidente da república é senador mas como deputado federal fez uma posição de meleca e aí agora numa canetada Bolsonaro acabou com a Lava Jato extinguiu como uma coisa que estava prendendo todos os corruptos sejam eles de multinacionais de grandes construtoras ou do congresso nacional e Renan Calhorda que é o Renan Calheiros era quem recebia a maior quantia porque ele convencia o senado ele era presidente do senado tudo isso é coisa dos nossos dias agora estou ligando o passado ao presente como é meu costume e meu método era o Renan Calhorda que sendo presidente do senado fazer com que o senado aprovasse o que o outro canário cujo nome eu não me lembro está preso foi civil de boi de piranha junto com o governador do estado que também está preso não é o Itzel é antes que fez três mandatos de governador queria me lembrar mas não lembro mas vocês sabem quem é só esses dois são boi de piranha só eles dois foram presos os outros todos estão respondendo em liberdade Temer foi preso duas vezes duas vezes solto e Bolsonaro quando extinguiu a Lava Jato nos fez a honra de dar a devolver a Michel Temer o passaporte dele que tinha sido preso apreendido pelos STF outro grupo de corruptos todos maçons de alto grau porque todos são neotemplários se você não for neotemplário e não assinar o papel de obediência não chega ao Supremo Tribunal Federal todos eles são neotemplários ou seja o signo da balança na verdade é o símbolo dos neotemplários essa balança é para julgar o que? quem está a favor ou quem está contra da campanha que vai destruir os monarcas e a religião é essa a verdade eu fui convidado para pertencer a essa instituição e todos os juízes que estão no STF são por isso aquele ministro disse numa reunião que estava sendo gravada o que depois mereceu dele a demissão do cargo que a primeira coisa que ele fazia se fosse Bolsonaro era pegar aquele bando de bandidos aquela chusma de ladrões e bandidos e mandar prender todos eles como estava sendo gravado foi considerado uma ofensa à nação porque os três poderes são respeitados e constituem a democracia o legislativo o executivo e o judiciário e ele diz que o judiciário era um bando de corruptos é mas acontece que pode ser que Bolsonaro até não seja corrupto e ele não era certamente não teria dito isso mas citei aqui o nome principalmente deste animal chamado Michel Temer como eu disse que a pedido do Bolsonaro quando houve a explosão no Líbano no porto do Líbano de um material que estava lá há 14 anos e que sabia que era explosivo explodiu pela inépcia do governo libanês e então o passaporte de Michel Temer que estava preso porque ele estava proibido de sair do Brasil porque ele tinha a prova de que ele tinha cometido sete roubos de cinco milhões para cima quando era deputado estadual pelo estado de São Paulo essa denúncia foi feita por Ciro Gomes e foi comprovada pela Lava Jato e então feita essa comprovação o STF julgou Temer que tem folha especial só quem pode julgá-lo só quem podia julgar para o STF foi decretada a prisão dele a primeira vez depois ele conseguiu através das forças ocultas ser solto depois outro presidente do STF decretou a prisão dele e foi novamente preso e mais uma vez as forças ocultas da sociedade secreta maçonaria que ele pertence a maçoneiros a alto graus e ele é neotemplário botou a Dilma para fora para poder conseguir fazer reduzir a miséria os brasileiros com o projeto ponte para o progresso ou coisa assim então é esse canalha que cujo passaporte estava apreendido por ordem do Supremo Tribunal Federal foi liberado por um pedido do Bolsonaro que o nomeou embaixador do Brasil no Líbano então ele foi representar a nós isso me causa uma indignação que vocês não imaginam como é que eu posso ser representado por um canalha que fez cinco roubos roubando a a república em ações de alta estratégia para se enriquecer e comprovado isso a denúncia é feita por Ciro Gomes ele está me ouvindo se ele quiser pode assistir o meu canal ouvi de ti Ciro Gomes dizer que você sabia quais foram os cinco roubos os cinco processos movidos em São Paulo e abafados porque Temer era maçom já nessa época e a maçonaria blinda os seus adeptos então e aí Bolsonaro pega o passaporte de Temer dá a ele e o nomeia é embaixador do Brasil no Líbano então esse homem vai nos representar no Líbano é mole ou vocês querem mais vou ler só o restinho sobre Deus o que é um assunto que não devia ser a primeira coisa nas constituições de Anderson já que a maçonaria é vamos dizer assim é a religiosa então todo maçom está obrigado por seu caráter obedecer a lhe moral e devidamente compreender a arte ou seja seu ofício não será jamais um estúpido ateu mas as lojas maçônicas que estão caminhando rapidamente para o ateísmo nem o libertino irreligioso então agora não as lojas já aceitam o ateísmo e aí vai aí então embora vou pegar daí pero a um que mas ainda que nos tempos antigos maçons estavam obrigados a pertencer a religião dominante em seu país era o cristianismo qualquer que fosse considera-se hoje muito mais conveniente não é certo né é o que é conveniente é o que convém então a maçonaria moderna não faz o que é certo o que é conveniente tá aqui é só pegarem o livrinho ó viu vocês não vão conseguir porque não é fácil encontrá-lo tá caindo os pedaços mas conveniente é conveniente então faz a maçonaria encobre então é muito mais conveniente obrigar-los tão somente a professar a religião que todo homem aceita qual é a religião que todo homem aceita eu não conheço não existe uma religião única no mundo então olha que estupidez o o doutor Anderson que era acadêmico então abre as constituições fazendo o artigo primeiro sobre Deus e sobre a religião aqui está o índice é o original em espanhol cópia do original edição de vamos ver editorial Mainadê apartado 787 Barcelona Espanha 1936 está aqui então essa publicação é de é feita em Madrid no ano 1726 as constituições de Anderson portanto uma teoria que deveria ser o resumo das old charges e continuar portanto sendo obrigando o maçom a ser honesto ou seria expurgado da loja e são feitos então através de uma armadilha comandada pelo barão de Rothschild já na época riquíssimo através do duque de Montaguir e cujo descendente Montaguir Norman vai oferecer o dinheiro do banco da Inglaterra ao banco da Alemanha para financiar Hitler para se armar e fazer a segunda guerra mundial para que? para dar a Palestina aos judeus as que nascem tudo muito coerente obrigado já passamos o tempo determinado mato a cobre e mostro o pau a dúvida inscrevam inscrevam-se no canal façam deem o like se gostarem ou deslike ativem o sininho tem o sininho e comentem aceitarei os comentários sejam eles favoráveis ou desfavoráveis até a próxima e última essa foi a nona a próxima será a última a décima boa